Olá, boa noite! Sejam bem-vindos, né? Quem vai chegar, quem vai ver essa live gravada, né? Hoje eu vou fazer... Eu fiz um plano de aula e... Bem-vindo quem tá chegando. Eu fiz um plano de aula pra dizer pros professores, pra dar uma sugestão como é que a gente pode ensinar os lugares, né? Os 20 nomes de lugares, 8 preposições de lugar e como é que a gente pode ensinar o nosso aluno perguntar e responder onde é que ficam determinados lugares, né? Eu vou usar os cards desse jogo aqui, Places in the City, que tem 20 cartas com lugares da cidade e 8 cartas aqui com as preposições, certo? E... Então é isso. Aí eu fiz uma aula bem dinâmica que, pra quem quiser saber qual seria o nível, é o nível A1 e você pode usar com alunos que já estão, por exemplo, que começaram, né? Qual que é o nível A1? É quem está aprendendo esse... É quem está aprendendo inglês aproximadamente 8, 10 meses, né? É um... É um... É um... É básico, né, gente? É uma... São atividades básicas que eu vou passar pra vocês. Oi, Maurício! Seja bem-vindo! Então eu vou começar, tá? Vou começar agora. Então eu preparei esse plano de aula e eu vou passar pra vocês o passo a passo como é que eu faria, certo? Qual que é o objetivo da aula, então? Falar sobre lugares da cidade, aprender 20 nomes de lugares da cidade, que são gin, school, drugstore, supermarket e assim por diante. E daí, perguntar e responder onde é que está... onde é que fica esses lugares, certo? Eu trouxe aqui todo um material que eu vou mostrar pra vocês. Eu sempre gosto de trazer teoria e prática juntos. Então, como eu estou falando pra professores, eu vou aproveitar e vou falar qual que é a importância de cada passo que eu planejei aqui. Então, o primeiro passo é o warm-up. Então, por que que é importante, quando a gente está fazendo, está preparando uma aula, eu incluir o warm-up? Eu tenho aqui alguns... Eu listei, né, e eu vou ler pra vocês e a gente vai conversando. Primeiro, o warm-up é importante porque ele vai preparar o aluno pra aula, né? Eu não chego assim de sopetão e já trago os lugares da cidade. Então, a primeira coisa é qual que é a importância do warm-up. Ele vai preparar o seu aluno pro que você vai trazer a seguir. Ele também vai ajudar a despertar o interesse do aluno, né? Porque eu quero esse aluno interessado no que eu vou ensinar. Então, o warm-up, ele também ajuda a despertar o interesse. Ele também prepara o aluno pros tópicos que vem a seguir. E, em alguns casos, eu uso o warm-up porque eu vou precisar ativar o conhecimento que esse meu aluno teve anteriormente e que eu vou usar nessa aula. E também, se eu quiser, eu posso usar o warm-up pra revisar o que os meus alunos já aprenderam. Então, pra essa aula aqui, qual foi o warm-up que eu preparei? Como eu disse, a gente vai falar sobre lugares da cidade e eu vou usar esse jogo aqui da Play to Learn, Places in the City. Então, no warm-up, eu pensei em trazer... Aliás, eu trouxe aqui, né? Eu trouxe, por exemplo, algumas... Alguns... Alguns... Algumas... Eu vou mostrando pra vocês. E o que que eu... Eu mostraria isso aqui pro aluno e falaria... You can buy food at a supermarket. Então, provavelmente, esse aluno, nível A1, já aprendeu. Então, you can buy... Eu posso até mostrar mais de uma, né? You can buy food at a supermarket. O que mais? Olha esse aqui. Se eu quiser, eu também posso mostrar essas cartas, né? Que aqui, olha só. Bakery. Então... You can buy bread at a bakery. Dessa maneira, o meu aluno vai ficar muito mais interessado, porque eu tô mostrando o que ele vai encontrar nesse lugar, né? Como eu disse anteriormente, o objetivo é despertar o interesse do meu aluno. Então, you can buy bread at a bakery. Aqui, you can buy medicine at a drugstore. Eu já estou apresentando, né? Ele já aprendeu algumas coisas antes. You can buy medicine at a drugstore. You can post a letter at a post office. You can post a letter at a post office. You can check your health. São exames, né? You can check your health at the hospital. You can check your health at the hospital. O que mais que eu preparei? Olha aqui. Tem coisas que eu trouxe, né? Por exemplo, isso aqui. You can watch a movie at a movie theater. You can watch a movie at a movie theater. O que mais que eu trouxe aqui? You can withdraw money at a bank. You can withdraw money at a bank. You can pray. You can pray at a church. You can pray at a church. You can... Agora aqui, cadê? Tem dois. You can buy a book at a bookstore. You can buy a book at a bookstore. Então, agora, se você... Eu tinha aqui library também. Você pode ensinar library, só que daí, aqui, ó. You can... Você vai mudar o verbo, né? You can borrow a book at a library. You can borrow a book at a library. Acho que foram esses aí os mais importantes que eu trouxe. Então, é pra esse warm-up, pra essa introdução, eu trouxe alguns objetos do mundo real, né? E eu disse pra eles, eu diria pra eles, né? Onde é que eles comprariam, ou onde é que eles encontrariam esses objetos. Bom, depois que eu apresentei, lembra que eu falei? Eu tô usando os cards desse material aqui, do Places in the City, e esse lugar ensina 20 lugares. Então, eu teria, né? Eu tô fazendo uma aula pra professores, mas se fosse uma aula real pra alunos, eu teria que trazer os 20 itens e apresentar pros meus alunos. Depois, o que que você pode fazer? Essa é a primeira parte do warm-up. Você apresentar pra eles os lugares da cidade e o que que você pode comprar ou fazer em cada um desses lugares. O segundo passo é... Eu colocaria os alunos em pares e eles teriam que fazer o seguinte diálogo. Aí teria... Eu colocaria na lousa essa pergunta. Where, por exemplo, se a gente vai... Where can you buy books? You can buy... E daí ele teria que responder... You can buy books at a bookstore. Certo? Então, aí a pergunta, a primeira fase é... Eu apresento os objetos e digo onde... O livro... You can buy books at a bookstore. A primeira fase. A segunda fase, eu coloco meus alunos em pares e aí... Eles vão... Eles vão perguntar... Where can you buy a book? You can buy books at a bookstore. Certo? Aí eles vão praticar. Então, vejam só que o warm-up, eu apresentei o material e eu, na segunda fase do warm-up, eu já coloquei os alunos praticando em pares. Eu acredito muito que os nossos alunos e as pesquisas também dizem, os alunos aprendem melhor quando eles falam. Então, em todas as atividades, a gente tem que colocar os alunos no papel ativo de falantes, né? Então, essa seria a primeira parte. Tem... Eu vou dar mais duas opções pra vocês. Se você não quer colocar os seus alunos em pares, o que você pode fazer? Você pode pegar as cartas, só as cartas com os nomes dos lugares, coloca essas 20 cartas em uma mesa e os alunos ficam em volta com um flyswatter, com um mata-moscas. Se você tem uma classe grande, você vai fazer dois times, duas filas. Cada vez que você vai falar uma frase, vem um aluno de cada time. Qual é a frase que você vai falar? Lembra que você colocou na mesa essas cartas aqui, olha. As cartas com os desenhos dos lugares. E aí você vai falar a frase, é... Where can you buy? Você vai fazer a pergunta. Where can you buy a book? Quem... Então, o seu aluno vai ter que ouvir você falar, ele vai ter que ter um olhinho bem rápido, olhar ali e acertar. Mas, simplesmente, acertar não vai dar o ponto pra ele, porque a gente quer que o aluno fale. Então, além de acertar, ele vai pegar a cartinha e vai falar pra você, you can buy books at a bookstore. Outra pergunta, where can you buy medicine? Ele acertou, né, tava ali, ele acertou, aí ele vai te dar a frase, you can buy medicine at a drugstore. Certo? Então, essa é uma outra possibilidade. Pode ter o diálogo ou pode ter o flyswatter. Ou seja, em todos os casos, eu estou colocando, nos dois casos, eu estou colocando o aluno no centro da aprendizagem. Certo? Ele que tá com o papel ativo. Eu tô só lendo as frases e ele tem que acertar. Agora, o que mais que eu posso fazer? Eu também posso ter um sino. Tô dando três opções pra vocês fazerem a segunda parte do warm-up. Eu posso ter um sino, coloco esse sino lá na lousa, divido a classe em times e aí eu vou ler a frase. Where can you buy a book? E aí, ele vai responder, ele vai correr, where can you buy a book? Ele vai correr, vai tocar o sino, you can buy a book at a bookstore. Vejam que o papel do aluno nessas três atividades que eu dei é um papel de muito ativo, né? Porque ele tem que ouvir e fazer uma ação. Então, isso que eu acredito. Dessa maneira, o meu aluno não está ali sentado na sala de aula, simplesmente fingindo que tá aprendendo. Ele tem que se movimentar, ou ele tem que fazer o pair work, ou ele tem que acertar a carta, ou ele tem que correr e tocar o sino. Então, essa é a primeira parte da aula, que seria o warm-up. Certo? Então, dei várias opções de warm-up. Como eu tô falando com vários professores, eu gosto de dar várias opções. Pra que vocês, é... Pra que cada professor se adeque melhor à atividade que ele gostar mais. A segunda parte, então lembra lá. Quem não tá aqui comigo desde o começo, eu li a importância do warm-up. E falei do warm-up. A segunda fase da aula, qual que é? É a apresentação. Vou colocando aí pra mim, vocês que estão me acompanhando. Se vocês gostaram dessa parte do warm-up, né? Se vocês sempre fazem warm-up na aula e o que seus alunos acham do warm-up. A segunda parte seria a apresentação. Então, lembra que eu falei no começo, eu gosto de teoria e prática. Então, pra que que serve? Eu gosto de ter isso aqui do lado, quando tá preparando a aula, pra eu lembrar muito bem. Pra eu não perder o fio da meada. Pra que que serve a apresentação da aula? A apresentação ajuda o aluno a compreender o novo tópico. Eu vou apresentar a nova estrutura, né? Quem tava aqui e assistiu a live da semana passada, a gente ensinou gramática pras crianças sem falar de gramática. E daí, na apresentação, o que que eu fiz? Eu toquei uma música. E aí, através da repetição da música, é que os alunos iriam aprender a estrutura. Então, aqui eu posso usar música, eu posso usar gráficos, eu posso usar recursos visuais pra ensinar, certo? Então, aqui eu optei por... Aí, nessa apresentação, eu daria o jogo da memória pros alunos, né? Sendo que uma carta tem o desenho e outra carta está aqui escrito, certo? Então, eu daria o jogo da memória pra grupos de até seis alunos. Então, eles iam embaralhar as cartas e aí, cada vez, eles têm que virar duas cartas. Só que, sempre tem... Os jogos têm que nos servir, aos professores, né? Pra que eles cumpram um papel linguístico dentro da aula. Então, cada vez que eles acertassem, cada vez que der match, né? Vamos dizer assim, ele tem que... Acertou lá a drugstore. Então, ele tem que falar... You can buy medicine at a drugstore. Então, dessa maneira, na apresentação, ele está aprendendo melhor os nomes das cidades, dos lugares da cidade, porque o jogo da memória é um jogo muito gostoso e ele traz a repetição que a gente precisa na aula de uma maneira bem leve. Porque não é sempre que eu viro duas cartas e de primeira eu já acerto. Então, é legal que eles vão virando várias vezes, né? E eles vão vendo o que que as cartas... O que que está escrito nas cartas. E essa repetição vai ajudá-los a aprender esse vocabulário. E aí, você inclui essa frase. You can buy... Aí, você vai... Se você quiser, você pode fazer um banco de palavras na lousa com as palavras que eles podem necessitar pra fazer as frases, certo? Então, essa foi a segunda parte, a apresentação. Nessa apresentação, eu também incluiria um listening. Eu vou colocar aqui... Eu vou tocar um pouquinho. Se vocês quiserem, depois vocês pedem e eu compartilho esse listening. Vamos ver se vocês conseguem ouvir. Aí, eu tocaria esse listening e faria a seguinte pergunta pra eles. Quais lugares da cidade você já viu lá no jogo da memória? Ele vai aprender 20 lugares da cidade. A maioria que fala aqui já tem lá naquela atividade, certo? Vou tocar um pedacinho aqui pra vocês verem como é que é. Esta é a nossa cidade. É realmente grande. E há... Opa! Há tantas coisas para fazer e para ver. Vem, vamos explorar. Estão ouvindo? A escola é um lugar muito importante. E o legal, não sei se vocês estão ouvindo, ela fala... Então, ele vai ouvir, né? Se você é um professor que optou por trabalhar sem livros, né? Usando principalmente jogos. Então, é legal você ter um listening de apoio também. Eu vou tocar mais um pouquinho. Então, ela vai descrevendo, né? Os lugares e vai apresentando. Então, é um listening bem legal pra você usar quando você está ensinando o Places in the City. E se você quiser, isso tudo vai depender do nível dos seus alunos. Você pode até pedir pra eles primeiro ouvirem e identificar os lugares que eles praticaram no jogo da memória, né? Veja que já tem school, tem police station. Tem vários que aparecem aqui no jogo. E se você quiser também, se eles forem alunos que estão no nível de listening que eles conseguem, você pode pedir pra que eles identifiquem. Então, dá pra fazer essa pergunta também, né? Os lugares, pra ouvir os lugares e também pra falar o que dá pra fazer em cada um dos lugares. Então, essa parte seria a parte de apresentação. Depois da apresentação, o que que vem? Vem a parte de prática. Lembrando que essa prática é uma prática guiada, né? Eu vou querer. Eu fiz lá o warm-up. Eu apresentei um vocabulário novo pro meu aluno. Ele praticou. Depois eu apresentei 20 palavras novas. Ele praticou também. Ah, só que quando eu apresentei as 20 palavras novas, eu também apresentei essas palavras aqui. Porque o nosso objetivo é que ele consiga falar. No final da aula, ele consiga dar a localização dos objetos, né? Então, você teria que apresentar esse vocabulário aqui. Behind. Near. Across from. On. Next to. In front of. On the corner of. In between. Então, são oito preposições de lugar. Aí, na parte de... Eu pulei essa parte, né, gente? Então, lá na parte de apresentação, tem que apresentar o... Apresentar as preposições de lugar. Aí, agora nós vamos pra parte de prática. Então, eu quero te mostrar um outro componente desse material aqui. Então, eu tô falando desse material aqui, do jogo Places in the City, que é um jogo da memória que tem 48 cartas, sendo que 40 fazem parte do jogo da memória, pra ensinar 20 lugares da cidade. Oito cartas são as preposições de lugar. E agora, pra praticar a estrutura, né? The bank is on... Ops! The bank is on Times Square, por exemplo. Aí, o que que eu vou precisar? Eu vou usar esse tabuleiro aqui. Na verdade, esse tabuleiro do jogo Places in the City, acho que vocês estão conseguindo ver, né? É um tabuleiro bem grande, de 50 por 50. Ele traz os... As ruas e traz esse espaço aqui. Então, o que que você vai falar pros seus alunos? Você vai dar esse tabuleiro, vai colocar em grupos de até 6 e vai pedir pra que eles coloquem os... As cartas, que eles coloquem as cartas dentro do tabuleiro. Então, ele vai fazer... Ele vai formar um bairro cheio de... Com 20 lugares. E aí, como é que vai ser a prática deles? Eles podem fazer isso em grupos, né? Aí, ele já tá lá com o mapa dele. Vocês entenderam? Se não entenderam, pode perguntar. Ele vai colocar os lugares no mapa. E daí, as cartas, as oito cartas das preposições de lugar, Você deixa a virada pra baixo. Então, cada vez, um aluno tem que pegar uma carta E aí, ele vai ter que olhar no mapa e falar uma frase com essa preposição aqui. The school is in front of the bookstore. Alguma coisa assim. Aí, ele pega e coloca... Ele falou a frase e ele coloca aqui embaixo. Daí, o outro aluno... On the corner of... The bank is on the corner of... Aí, eu vou olhar as duas ruas que estão lá. Então, é uma maneira... É uma prática controlada, porque ele tem um... Ele tem um mapa com todos os lugares. Então, tá muito simples. Tá muito fácil. Tá muito bom. É uma prática boa. O que vocês acham? Coloca aí pra mim o que vocês acham. Aí, eles vão praticar. Fazer essa... Fazer essa pergunta, né? Pode até falar. Fazer a pergunta. E... Where is the school? Ele tira a carta e ele tem que responder on the corner of. Ele pode até, se não estiver, ele pode movimentar as cartas. Não tem... É... Ele vai colocando aqui e vai movimentando, né, gente? Ele pode ir montando as cartas... Ele coloca as cartas expostas aqui e daí ele tira uma preposição e ele tem que responder e vai montando aqui no tabuleiro. Né? Você pode colocar bem pertinho, ó. Aqui tem espaço. É o espaço de você colocar quatro cartas. Então, essa é uma prática bem controlada, certo? Pra que ele se sinta... É... Eu não li o objetivo da prática. Deixa eu ler o objetivo da prática pra vocês. Qual que é o objetivo de nós praticarmos, né? Eu tô dividindo a aula em vários pedacinhos, né? Warm-up, apresentação e agora a prática. A prática seria... Qual que é o objetivo dela? O objetivo é que os alunos internalizem o que eles estão aprendendo. Então, com o mapa e com as cartas e com as preposições, ele vai poder praticar várias vezes. É uma prática guiada com a estrutura e o suporte. Qual que é o suporte que eu tenho? Eu tenho as cartas, eu tenho o mapa. Então, é uma prática guiada. O objetivo também da prática é oferecer muitas oportunidades pra que o aluno pratique e, se for o caso, erre. E daí, ele vai ter a oportunidade do professor ver e corrigir. Ele vai ter a oportunidade de experimentar e usar essa nova estrutura e preparar os alunos pra comunicação. Que não é assim do out of the blue que eles vão se comunicar. Eu tenho que ir passo a passo. Se vocês fizerem esse passo a passo aqui que eu estou dando, eu tenho certeza que no final da aula, o seu aluno vai ser capaz de perguntar onde ficam os lugares e de responder. Então, depois da prática, qual é a próxima atividade que vem? Produção. Aí, o que que é? Ou aplicação ou produção? Eu já vou começar lendo. Qual que é o objetivo da produção? O objetivo da produção é usar a língua de maneira personalizada. Então, na prática, a prática é guiada. Eu vou orientar, eu vou dar suporte pra que o meu aluno pratique bastante. De uma maneira que ele tenha apoio. E daí, ele consiga depois praticar de uma maneira mais solta. Então, lembra que na prática, o meu aluno tem que ter o suporte. Agora, na produção, aí eu já vou querer que ele consiga produzir. Ele vai ter que customizar aquilo que ele aprendeu. E eu já vou dar umas dicas do que que a gente pode fazer. Então, na aplicação, nessa produção, ele vai ter que usar a língua de maneira personalizada. E usar a língua no contexto real. Porque é isso que a gente tem que preparar os nossos alunos. Pra que eles saiam da sala de aula e consigam usar a língua no contexto real. Então, aqui, o que que eu pensei? Os alunos podem fazer perguntas sobre os lugares da cidade. E responder com o nome das ruas reais. Eu lembro que há muitos anos, faz tempo, eu tinha um grupo de teens. E eles não sabiam o nome da cidade. Como era possível naquela época? Eu não sei se é possível. De repente, pra quem mora no interior, é possível. Como eu, né? Eu tô falando aqui de Sorocaba. Eu peguei os meus alunos, que não eram muitos. Era um grupo de seis a oito alunos. E eu fui dar uma volta no quarteirão com eles. E fui mostrando algumas ruas. Então, depois... E fui falando em inglês. On the corner of, next to, between. Então, a gente foi... Foi aquele... Uma patinha, né? A professora aqui é a patinha. E os alunos atrás de mim. E eu conversando com eles. Mostrando como é que era o nome daqueles lugares em inglês. Então, essa é uma maneira de você prepará-los. Porque ainda não é... Se eles não souberem os nomes das ruas, né? Depois, eles voltaram pra escola. E aí, então, eles conseguiram perguntar e responder sobre os lugares da cidade. Essa é uma alternativa. Outra alternativa, a sua cidade, né? Deve ter algumas ruas mais conhecidas. E algumas lojas mais conhecidas. Você pode fazer um mapa não tão realista, vamos dizer assim. Mas, pra apoio, se eles não souberem o nome da cidade. O nome das ruas da cidade. Porque daí eles vão poder praticar usando as próprias ruas da cidade. Essa é uma segunda opção. Uma terceira opção, que eu já fiz também. Eu tive um outro grupo de alunos que não sabia o nome da cidade. Aí, eu falei assim. Então, nós vamos praticar as preposições. Só não dava pra praticar quando era on o nome da rua, né? Nós vamos praticar usando... Porque todo mundo conhece um shopping especificamente, né? Então, nós vamos usar as lojas do shopping. Então, tal loja fica ao lado da outra. Fica na frente. Fica... Tal loja fica entre duas lojas. E assim por diante. Então, essa é uma dica que eu dou, né? Se por acaso os seus alunos não souberem os nomes das ruas da sua cidade. Então, esse foi o meu plano de aula. Que eu queria compartilhar com vocês. Pra que, no final, qual que é a... O que ele vai ser capaz de perguntar no final? Ele vai perguntar... Where is, por exemplo... Where is the travel agency? E aí, como ele aprendeu oito preposições, ele vai responder... The travel agency is across from the movie theater. Só um exemplo, né? Então, qual é o objetivo... É legal a gente... Eu não sei como é que vocês preparam as aulas, mas... Quando eu trabalhava, né? Agora eu não tô tão trabalhando com aulas, né? Tô mais criando jogos. Mas eu gostava muito de fazer esse plano... Dessa maneira que eu tô compartilhando com vocês em algumas lives... Porque ele me dava uma clareza muito grande... De onde que eu estava... Pra onde eu queria chegar. Então, recapitulando, né? Eu comecei trazendo aqui os prompts... E perguntando, né? Falando... You can buy food at a supermarket. Então, eu trouxe vários prompts... Falei... You can buy food at a supermarket. Depois eu coloquei os alunos em pares... Pra eles perguntarem... Where can you buy food? You can buy food at a supermarket. Depois, na parte da apresentação... Eu optei por fazer a apresentação... Os alunos jogando o jogo da memória. Antes deles jogarem o jogo da memória... Vocês podem pedir pra que eles... É... Vocês podem pedir pra que eles... É... Pedir não. Você pode apresentar item por item, né? E pedir pra que eles repitam. É uma maneira deles, né? E também não esquecendo de apresentar as oito cartas que tem as preposições. Daí eles vão jogar o jogo da memória. E aí você pode até... Eu tinha dado uma outra sugestão, né? Eu tô fazendo uma recapitulação aqui. Já tô mudando de ideia. Aí na hora que ele acertar a carta... Ele pode falar... The laundromat is in front of the gas station. Alguma coisa assim. Ele já vai praticando. Essa é a apresentação. Você apresentou os vinte itens de lugares da cidade... Os oito preposições... E colocou os alunos pra jogar um jogo da memória e praticar. Depois vem a parte da produção. Aí na produção você vai apresentar esse mapa. Eles vão espalhar as cartas no mapa. Todas as cartas com os desenhos. E aí ele vai... Um aluno vai perguntar... Where is tal lugar, né? Where is the travel agency? Ele vai virar uma carta e vai produzir uma frase. Essa é a prática guiada. E depois, na última parte da aula, que seria a produção, o aluno teria que perguntar em pares, né? Ou em grupos. Eles perguntariam onde é, where is, e o nome da escola, por exemplo, que eles estudam. E aí o aluno teria que falar dando o nome da rua e uma localização. Então, essa é a minha sugestão pra que vocês usem o jogo Places in the City. Com todos esses passos aí, eu tenho certeza que no fim os seus alunos vão conseguir fazer a pergunta where is, e it's on. Se vocês tiverem alguma dúvida, coloca aqui pra mim. Eu vou ficar mais alguns minutinhos aqui. E depois eu encerro a live. Essa live eu vou... É... Eu vou deixar gravada, tá bom? Então, eu vou deixar gravada ela aqui. Na... No IGTV, né? No Instagram. No IGTV. E também deixo salva lá no YouTube. Né? Que os professores me pediram pra deixar lá. Porque tem professor que não tem Instagram. É... Que mais que eu gostaria de lembrar pra vocês? Não sei se todos vocês conhecem a Play2Learn. Na Play2Learn nós temos 35 jogos pra ensinar inglês de uma maneira muito leve, muito didática, que coloca o seu aluno no centro da aprendizagem. Play2Learn.com.br A gente tem jogos como esse. Quando jogos tem a caixa grande, significa que ele vem com um tabuleiro. Então, eu tenho 6 jogos que tem no total 35, né? Mas, desses 35, 6 eles são dessa estrutura. Tem um tabuleiro. Cada um é um tabuleiro diferente. É... Tem tabuleiro de perguntas, né? De frases pra completar. No Places in the City é um bairro. Então, eu tenho 6 jogos com tabuleiros e jogos da memória. Eu tenho 9 jogos como esse aqui, deixa eu mostrar pra vocês, que tem a caixinha menor, que são os jogos da memória. Nesse caso aqui é o Daily Routine. Então, eu tenho 9 jogos da memória. Tem 9 jogos de caixinha pequenininha de estrutura da língua. Desde o 2B até Past Continuous, Present Perfect. Tem 6 jogos só de perguntas, pra todos os níveis e também pra resolver problemas. Ah, que mais? Deixa eu ver. Ah, tem 4 jogos que tem 3 tabuleiros em cada um, totalizando 12 tabuleiros. Os alunos amam jogos de tabuleiro. E cada jogo tem sempre mais de 60... Mais de 60 frases pra serem completadas. Então, é... Oi, Lene, obrigada. Então, é bem legal que você... O que que você acha que seu aluno vai ficar mais interessado? Se você der uma listona com frases pra ele resolver? Ou se você levar um tabuleiro super lindo, super colorido pra ele completar? Vem com pinos, dados... Então, tudo isso é resultado, né? Dos meus 30 e poucos anos como professora, da observação em sala de aula e de estudo pra ver como é que os nossos alunos aprendem melhor. E todos os estudos dizem que a gente tem que colocar o aluno num papel ativo no centro da aprendizagem. Uma maneira que eu consegui visualizar isso é usando jogos educativos. Se vocês tiverem alguma dúvida... A Helene falou... Verdade! Eles amam jogos de tabuleiro. Sim, jogos de tabuleiro. Pra ensinar a estrutura da língua, os jogos de carta. Se vocês não conhecem, dá uma olhada lá no site. Tem vários vídeos. Eu tenho certeza que vai ter algum que vai encantar você e que vai te ajudar, né? Na verdade, a nossa vida de professor, professora, é muito corrida pra gente ficar fazendo o material. É um material forte, né? A gente faz com um papelão, 350 gramas, um papelão bem grosso pra aguentar. É o mais grosso que tem no Brasil, gente. Eu até queria que fosse mais, mas aqui a gente não encontra um papelão mais grosso. Então, é isso. Se vocês tiverem alguma dúvida, pode falar comigo em box. Se vocês quiserem compartilhar essa live com amigos, com colegas da profissão que estejam ensinando esse tópico e que queiram ensinar dessa maneira, né? Vejam que eu não falei de gramática em nenhuma parte da nossa conversa, né? Em nenhuma parte da aula. A gente ensina gramática de uma maneira dedutiva. Ele vai praticando e vai aprendendo dessa maneira. Certo? Então, é isso, gente. Gente, eu vou parando por aqui. Quem tá chegando lá agora, se quiser, depois vocês veem a live que ela vai ficar salva. Qualquer dúvida, estou à disposição. Agradeço quem ficou comigo até aqui. Muito boa noite. E acompanhem que eu tô fazendo lives uma a duas vezes por semana. Eu faço as lives para dar dicas de como é que a gente pode ensinar inglês de uma maneira muito mais leve para crianças, adolescentes e adultos. Porque os adultos gostam muito de usar os jogos da Play to Learn também. Boa noite, gente, pra quem vai descansar, bom descanso. Tchau, tchau.